Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal e no vídeo de hoje, galera, nós estamos aqui de Califórnia, de Ferrari, na concessionária de quem? Da Inimiga? Não, Inimiga não, isso aqui é maravilhoso também, na concessionária da Lamborghini, Rolls Royce e Bentley, e eu quero estar trazendo para vocês todo o estoque com preço, e já começando aqui fora, já temos uma Bentley Bentayga Speed Verde, bonita demais, espetacular, isso daqui é um carro que, esse daqui é novo, né, então ele ainda não está à venda, se eu não me engano, mas é um carro que vai estar batendo, essa por ser a Speed, os 320, 330 mil dólares facilmente, sabe, e aqui do lado nós temos um Panamera Turbo, está um pouquinho sujo, mas fenomenal, isso é um carro que aqui, se eu não me engano, estava à venda, ele tem 40 e poucas mil milhas, o preço dele é por volta de 80 e poucos mil dólares, esse carro é um foguete, galera, um foguete, antes que vocês me perguntem, eu não trabalho vendendo carro, eu simplesmente gasto meu dinheiro com carro, eu trabalho vendendo casa, então se você quer comprar uma casa aqui em Orlando, me chama, mas esse sim é o meu trabalho, carro só gasto meu dinheiro e venho aqui trazer, gravar vídeo para vocês, que é algo que eu gosto e gosto muito, olha isso aqui, já entrando na concessionária, essa daqui é a mesa do meu vendedor, ele não está aqui, pelo menos sentado, isso daqui é um monstro, olha isso daqui, Huracan Evo, Spider, tração traseira, um verdadeiro monstro esse carro, olha esse verde, galera, esse verde é louco, quero saber, no Brasil tem alguma Lamborghini verde e você teria essa verde aqui? Esse verde é muito diferente, muito diferente mesmo, ele é muito metálico, a Evo tem os escapamentos aqui na saída, no meio, um de cada lado, diferente da pré-facelift, que vem dois escapamentos de cada lado, lindo, tão feliz com uma Huracan Evo, Spider, tração traseira, nós temos duas, só que essa daqui é um Rosso Morse, roda de cinco pontas, freio de cerâmica, pinça de freio vermelha, lindo o carro, olha o interior desse carro, lindo, 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 espetacular, muito bonito, ele trocou ali até o alto-falante, vocês podem ver que tá diferente, ele deixou no card da porta, né, mas tá, trocou ali, bonito, galera, estúpido de bonito, esses daqui são carros aqui que vão tá custando hoje em dia no mercado de usado, os 320 mil dólares, mais ou menos, eu estaria falando que esse vermelho ou esse verde vai tá custando, aqui nós temos uma Urus, rapaz, toda pretona, é monstro, né, bonita, aí tá a dúvida, você tem que escolher uma Urus, toda branca ou toda preta? Rapaz, eu acho que eu não sei nem falar pra vocês qual que eu iria, não, que essa branca aqui tá bonita também, agora essa, essa toda preta fica, rapaz, fica muito louca, muito louca mesmo, e essa daqui, ó, ela é, ela, ela é preta brilhosa, vocês podem ver, ó, que aqui ela é preta brilhosa, ela tá só com PPF pra tirar o brilho dela, mais lindo, e eu sei que vocês querem saber, né, o valor dessas Urus vai tá batendo mais ou menos uns 300 mil dólares, uns 200 alto, 300 mil dólares, essas daqui, uma zero, 100 milha, tá custando geralmente 100 mil dólares acima do preço de tabela, então geralmente o preço de tabela de uma Urus, zero, vai tá custando uns 270, dependendo de opcional, então no mercado aqui, uma 100 milha, né, mas você comprando, você não pediu o carro, você quer o carro agora, vai tá custando provavelmente uns 370 mil dólares, né, uma bem configurada, e aqui nós temos mais uma Huracan, evultração traseira, essa daqui laranja, e essa daqui não é conversível, né, não é Spider, roda 9, e essa daqui não tem o freio de cerâmica, pinça de freio laranja, bonita demais, galera, todos os detalhes laranja, é um monstro, um verdadeiro monstro, agora conversível ou cupê, rapaz, é muita dúvida, isso aqui é literalmente uma loja dos sonhos, né, e aqui tá um monstro, né, Aventador, olha essa Aventador Roadster, galera, espetacular, esse amarelo não tem nem o que comentar, estúpido de bonito, o brilho desse carro, olha o brilho desse carro, é espetacular, esse carro se eu não me engano é 2014 ou 2015, né, então um dos últimos anos da primeira geração da Aventador, e a pedida nesse carro aqui, 460 mil dólares, ele tem bem pouca milha, sabe, então ele tá muito novo, galera, muito novo, olha a pintura desse carro, realmente o dono anterior quase não usou o carro, roda preta, rapaz, é a mesma combinação da Califórnia, né, mesma combinação, rapaz, muito bonito, o motor aqui, um verdadeiro monstro, né, V12 aspirado, suspensão aqui, Rollins, um monstro, olha o tamanho da ponteira do escapamento, galera, não sei se vocês conseguem ter noção, mas é muito grande, é um absurdo interior, costura toda diamantada, rapaz, esse daqui, é, faltam palavras, que verdadeiro monstro, vamos continuar aqui, que aí aqui tá mais a seção, o resto dos usados, né, aliás, não o resto como forma de preciação, de depreciação não, simplesmente o que não cabe ali, tá aqui, porque só tem carro fenomenal aqui, então, Huracan, essa daqui é a primeira geração, tração traseira também, mas essa é a primeira geração, lipo em fibra de carbono, rapaz, eu, essa, essa daqui é um carro que vai tá provavelmente custando seus 250 mil dólares aqui no mercado americano, eu não sei o valor exato, mas é o que eu suponho que deva tá custando por volta disso, né, alguns mil dólares a mais ou menos, sai lateral em carbono, trocou a roda, botou roda da Ruhana, agora eu achei meio curioso, porque o carro é preto, a roda é bronze, a pinça de freio é azul, mas eu achei que ficou muita cor, mas se o dono não tava gostando, é o que importa, né, é possível, como não é possível, difusou todo em fibra de carbono, ponteira preta, colocou a asa em fibra de carbono, lembra até a, essa daqui me parece até da Vorstein, né, o motor aqui, ah, ele colocou os detalhes do motor aqui todo em azul também, caramba, carbono forjado aqui, ficou bem louco, bem louco mesmo, eu só baixaria um pouquinho mais, que eu acho que ele tá um pouquinho alto, é o que eu acho, eu acho que isso aqui cabe um pouquinho mais, ó, tá uns três dedinhos ali, colocar um dedinho, um dedinho e meio, não é colocar grudado no chão não, mas um pouquinho mais baixo, eu acho que cairia bem. Aqui nós temos mais uma Huracan primeira geração tração traseira, né, então vocês podem ver que é o mesmo carro, essa daqui só tá toda cheia de acessórios, e essa daqui ela tá original de fábrica, 100% original, não tem nada feito nesse carro, mas branco é muito bonito, aliás, ele envelopou o teto, o teto tá envelopado, e também o retrovisor, e aqui o banco é o meio branco com as laterais pretas e costura branca, bonito, muito bonito. Agora, engraçado, esse aqui ele não optou por ter o vidro, esse vidro aqui é um opcional pra você ver o motor, ó, ver o V10, ó, isso aqui é um opcional, que eu acho que é um opcional importantíssimo, e esse aqui ele optou só por ter esses slats, eu particularmente eu gosto de ver, eu quero ver o motor, né, eu acho que é uma obra de arte, tá vendo aquele motor, mas é algo muito pessoal, né, muito pessoalmente. Isso aqui não tem o freio de cerâmico, que é na tração traseira, tanto na Evo quanto na pré-facelift, é um opcional. Rapaz, e aqui? Ó esse monstro, galera. Isso aqui, pra quem gosta de Rolls Royce, isso daqui é um Ghost, que acabou de trocar o modelo dele, e esse daqui ainda é o Black Bad, que é o topo da cadeia alimentar do modelo da Ghost. Todos os Black Bad, em palavra de Rolls Royce, é o topo da cadeia alimentar daquele modelo, sabe, então o melhor que você pode ter. Esse daqui, 2022, ó, preço inicial, 393, com os opcionais 426 mil dólares, e esse daqui já tá vendido, galera. Olha o interior desse carro, preto e branco também, que monstro! Isso aqui é bonito demais, que espetáculo, que espetáculo! Aqui nós temos uma Urus, rapaz, olha o interior, que louco isso aqui. Ele colocou externo branco, roda preta, os detalhes aqui, um plástico preto, e olha o interior, volante azulzão, meio do banco azul também, com as laterais pretas, ficou louco, tá? Muito louco! Galera, essa roda é aro 23, pneu na traseira, 3, 2, 5, 30, aro 23! Caraca! E galera, esse daqui acabou de chegar, tá zero, sem placa, olha o escapamento desse carro, zero, 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 esse aqui nunca foi usado na rua, caramba, só aguardando aqui o dono, esses carros geralmente já chegam todos vendidos, né? Estão só aguardando o dono chegar, espetáculo! Agora, ficou muito louco aquele, aquele volante azul. Aqui nós temos uma Ferrari Portofino, essa daqui é Grigio Silverstone, pinça de freio amarela, roda diamantada, esse daqui é um carro que vai estar custando aqui nos Estados Unidos, essa Portofino é a primeira geração, não é uma M, é uma Modificato, né? Então, possivelmente, vai estar custando uns 230 mil dólares, dependendo de ano, milhagem, sabe? E vai estar variando. Mais uma Urus Pretona aqui, um verdadeiro monstro. Bentley Bentayga, primeira geração aqui. Aqui nós temos uma SQ8 e aqui nós temos uma Rolls Royce Cullinan, galera. O SUV mais louco já fabricado na minha percepção da história, galera. Esse carro é muito louco, muito louco. Esse é um tanque de guerra. Olha como a SQ8 parece pequena perante essa Cullinan, galera. Olha isso aqui, olha isso aqui. A SQ8, que é um carro gigante, parece pequeno. Essa daqui, ela é 2019 e o preço, quando novo, 400 mil dólares. Azul, país é um... Olha o interior desse carro, galera. Olha isso aqui. Olha essa madeira. Que acabamento, né? Que acabamento. E já que nós estamos falando em Rolls Royce, olha quantas Cullinan nós temos. Só ali nós temos três. Aqui nós temos um Ghost primeira geração. Ah, não, não. Esse aqui já é o facelift, galera. Esse aqui já é o facelift do Ghost, porque o farol já está... O farol já não é 100% um retângulo, né? E aqui nós temos um Phantom Drop Head, galera. Esse carro é porque é difícil ter noção. Mas isso aqui é uma barca, galera. É muito grande. Aquele ali é o Ghost. Igual aquele branco que eu mostrei para vocês, ó. É esse modelo aqui. Só que esse daqui não é um Black Badge. Mas olha como esse carro aqui. Duas portas só. Ele é grande. Galera, ele é muito grande. É surreal. Surreal. Para vocês terem noção, a roda... Essa roda não é original, é trocada. Deixa eu ver o tamanho dessa roda. Essa roda aqui é aro 24, galera. Não sei se dá para ter noção comigo na frente. Mas, galera, é muito alto. É muito grande. Olha o tamanho dessa roda. Surreal. Surreal. Isso aqui está vendendo. É usado, né? Esse carro não é mais fabricado. O interior dele é como se fosse uma areia, né? Com os detalhes ali no meio e no painel preto. Bonito, galera. Bonito. E aqui atrás é... Esse banco, eu não sei se está muito para trás aqui. Mas é bem confortável, parece. Você tem ali, ó. O guarda-chuva na porta. Um espetáculo. Um verdadeiro espetáculo. Esse carro aqui, deixa aqui embaixo, que eu sei que esse carro está à venda. Já está à venda há um tempo. Deixa aqui embaixo, editor, quanto que está custando esse carro. Isso daqui foi envelopado, né? Isso daqui não veio original de fábrica. Aqui é a Rolls Royce. Você vê quando é aço escovado, é lindo. Você pode ver, ó. Foi até envelopado. Mais um monstro. E assim, pela idade do carro, né? Está bem bonito. Aqui nós temos um outro Ghost, né? Só que esse aqui não é um Black Badge. Mas esse aqui, caramba, tem muito opcional. Isso aqui, esse pin sharp aqui todo, é pintado à mão, galera. Todos os detalhes laranja. Então, vocês podem ver que esse daqui, ó, começa em 339. Ele começa... O outro começava em quase 400, por ser um Black Badge. Mas esse cara colocou tanto opcional nesse carro, ó. Só o Ghost Package foi 32 mil dólares quase. Então, o final dele, 463. Então, ele mesmo, não sendo um Black Badge, está custando bem mais caro do que o Black Badge. E já está vendido. Brinca. Olha o... Caraca, galera. Olha o interior. Você tem branco, você tem caramelo e você tem como se fosse... É preto, né? É um preto até puxado um pouco para o marrom. Eu não sei se vocês conseguem perceber. É até um pouco puxado para o marrom, então ele... Com o cinto caramelo. Então, ele tem três cores diferentes no interior. Tem até a cortininha, tá? Brinca. Na lateral e na traseira. Para a privacidade total. Que massa. Muito louco. Então, galera. Foi isso para o vídeo de hoje, né? Quero saber de vocês. Porque nós acabamos vindo... Nós acabamos vendo Bentley. Algumas Bentley. Cosvois. E Lamborghini. Qual que o teu coração bateu mais forte? E na minha opinião, o que vocês sempre me perguntam. Eu acho que eu iria de Aventadora Amarela Road. Eu sei que aquele carro está simplesmente lindo. Então, galera. Foi isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desde já eu só tenho. Agradecer a força e a audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.